E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Já faz um tempinho, né, gente, que eu não gravo vídeo, já tem o quê? Uns 12, uns 13 dias aí que eu tô sem gravar vídeo e hoje eu vim fazer uma atualizaçãozinha, mostrar pra vocês como que estão as coisas por aqui no meu orquidário, no meu jardim, né, que eu tenho plantado, que tem nascido aqui, né? Quem tá aqui comigo hoje, olha, é o Juninho. Juninho, o que que é isso? Menino, como é que você faz eu passar essa vergonha? O Juninho é muito bravo, gente. Eita, agora chegou... Chegou o Piri, chegou o Yuri. Esses cachorros, gente, são muito mal educados. Não consegui educar eles bem. Mas vamos lá o que interessa, né? Vamos falar de flores de orquídeas, porque já tem orquídeas florescendo aqui, gente. Tem, olha só. Olha esse denfau aqui, né? Gente, olha esses botões aqui, olha que tá vindo aqui. Que cacho bonito, né? Vai ficar bem legal. É daquela árvore de orquídea, olha. Gente, vocês acreditam que o Juninho também, ele quebrou o portão, entrou ali dentro do orquidário, eu tive que pregar o portão aqui pra ele não entrar mais. Então, tô tendo que saltar ali do outro lado, pra entrar dentro do orquidário. E, gente, uma coisa também que eu quero mostrar pra vocês, que eu plantei. O meu irmão, ele foi lá na casa do meu sobrinho. O meu sobrinho deu pra ele umas sementes de tomate árvore. Eu nunca tinha ouvido falar, né, gente? Eu fui pesquisar, eu vi que é bem legal. Então, eu plantei as sementinhas aqui, olha. Tá vendo essas maiorzinhas aqui? Opa! É o tomate árvore. Então, em breve teremos tomate em árvore. Tô louco pra ver essa fruta, né? Não sei se é fruta, legumes, mas eu vi que fica uma árvore bem legal. Então, eu já plantei uma no chão aqui, pra dar sombra, né, gente? Porque aqui é muito quente. Ele também tá bem legal aqui, olha. Tá ficando bonito o meu alecrim do campo. Tá desenvolvendo legal. A minha cerejeira soltou mais folhas, olha. Tô soltando folhas. Esses dias tinha alguém aí me perguntando como que tava a minha cerejeira. E ela tá assim, gente. Aqui no vaso. E a pitangueira também. Então, tá assim, aquela parte, olha. E também, falando em cerejeiras, eu vou mostrar pra vocês como que estão as mudinhas que eu plantei das sementes, né, gente? Olha que legal. Tá desenvolvendo bacana. Olha, gente. Tá vendo uma que nasceu com a folha branca ali? Ela nasceu albina, né, gente? Não sei se é albina que fala na planta. Mas, se ela não ganhar cor, ela vai morrer. Porque ela tem que ficar verde. Ainda bem que só foi uma que aconteceu isso. Teve umas outras que ficou um pouquinho maior. Mas tá muito calor, acabou morrendo. Então, eu só tenho essas mudinhas aqui que restaram. Espero que agora, chegando outono, já chegou o outono, elas se desenvolvam melhor. Ah, tem uma coisa que eu quero fazer atualização também. Aquela orquídea gigante, gente. Deixa eu entrar ali dentro. Tô tendo que pular, olha. Olha só, gente. Meu orquidário cada vez mais improvisado, né? Eu trouxe ela. Ela tava ali debaixo do pé de maçã. Trouxe ela pra cá. Olha, ela tá apontada no... Numa madeirinha. Tá vendo as raízes dela? E aqui, gente, solta a haste dela, olha. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra fora. Vem a haste andando aqui subindo. Olha só o tamanho. Vem subindo, 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 subindo. E passa eu, gente. Passa o meu tamanho. E ela tá aqui, olhando. Tá vendo a ponta? Cuidado pra não quebrar de mim. Tá aqui na ponta, gente. Tá maior do que eu aquela haste floral. Incrível, né? E assim vai, né, gente? É, outra coisa também. Olha como é que soltou raízes. Deixa eu pegar aqui assim. Acho que vai dar pra ver melhor. Tá vendo como as raízes da... Dessa falernope soltou bastante raízes? Olha só. Tá soltando barraste floral também. Na madeirinha. Elas adoram madeira, né? É, tem uma planta bem legal. Vou fazer um vídeo mostrando só dela. Falando como que eu fiz a muda dessa planta aqui, olha. Olha a cor dessa begônia, gente. Tá vindo o quê? Floração. Muito bonita. Tem bastante coisinha. Aí, gente, a coisa triste que aconteceu é que o Juninho pegou essa orquídea aqui, olha. Tava vindo com duas haste floral, ele quebrou. Olha que pecado. Vocês lembram daquele oncídio twinkle? Ele também pegou, gente. Olha só o que ele fez. Tá até com haste floral, olha. Quebrou os bulbinhos. Agora tem que fazer o replante e ver se eu salvo. Infelizmente. Isso sempre acontece aqui. Olha que vindo haste floral também. É, uma coisa que não desenvolveu muito, não veio muita floração esse ano. Só o vegetal, que, assim, ficou bonito, mas não veio floração. Foi os meus cataceto. Também, não veio, esse ano não foi um ano de muita floração, não. Olha, esse daqui soltando haste floral. Os meus rabo, rabo de macaco e rabo de gato. Os meus catos. Ficaram bem entorcerados também, olha. Aí tem uma orquídea soltando frotações. E assim vai, né, gente? Queria fazer uma atualizaçãozinha. Tá vindo mais. Assim, bastante haste floral e outras orquídeas, mas eu acho que não precisa ficar aqui mostrando haste por haste, né? Só foi pra mim parecer um pouquinho aqui pra vocês, que fazia tempo. Já estava com saudade de gravar. E eu acho que já tá dando um limite de tempo aqui. A gente tá um calor, eu tô suando. A gente tá um calor, eu tô suando. A gente tá um calor.